Salve galera, salve cowboys, beleza? Lord Brian de volta aqui com Red Dead Redemption 2, dando sequência a nossa série aí, que é o Mestre dos Cavalos, uma série onde os personagens da história se encontram e cada um tem o seu território e eles disputam entre si pela dominação das terras, e para ver quem vai adquirir mais cavalos, lembrando que quando você conquista uma terra, você ganha um cavalo e o cavalo depois pode ser vendido, trocado aí por soldados, então o cavalo representa poder galera, estamos aqui com o Coronel Favor, ele é o Coronel do Exército dos Estados Unidos, estamos dentro do Fort Wallace e aqui está a sede dele galera, os homens dele, os homens do Exército estão espalhados por aqui, e aqui estão os cavalos, o Coronel Favor, ele começa com dois cavalos, que nem a polícia de Saint Denis, são os dois únicos que começam com um pouco mais de cavalos, porque são facções que são para ser bem poderosas, então eles já começam com dois, o cavalo do Exército Americano vai ser sempre o Shire, então nós temos aqui um Shire branco, está um pouquinho nervoso, vamos acalmá-lo, calma, 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 esse aqui então é o favorito aí do Coronel, ele gosta de usar esse Shire branco, vamos montar nele galera, está aí ó, cavalo grande, o Coronel, ele já foi da cavalaria, então ele tem uma habilidade boa aí com os cavalos, está aí o uniforme aí do Exército Americano, e você é muito bem vindo, para você que está chegando agora, eu vou mostrar para vocês o mapa que nós temos, e aqui está, eu refiz o mapa do Red Dead Redemption, exatamente como ele é no jogo, dividi por territórios e coloquei as facções e os personagens espalhados, onde tem bolinha vermelha é um personagem jogável, ou seja, ele pode conquistar novas terras, podem se matar uns aos outros e se eliminar, e eles também conquistam cavalos galera, vou dar o exemplo aqui dos Braveweights, os Braveweights são comandados aí pela Catarina, eles já tem dois cavalos, já conquistaram um pedaço de terra, e eles tem seis homens à disposição deles para atacar galera, já o Exército Americano, como ainda não estreou, ele ainda não jogou, não tentou conquistar nada, ele só tem cinco homens à disposição para atacar, mas para defender ele tem esses cinco homens e mais dois cavalos, que podem ser vendidos se necessário, e trocados cada cavalo por mais dois homens, então o Exército Americano conseguiria ter até nove homens defendendo aí o forte dele galera, é assim que funciona, nós temos uma roleta, que nós vamos girar agora para sortear a facção que vai ser jogada, e olha aí, pintou os Greys, os vizinhos aí dos Braveweights, primeira vez que os Greys são sorteados galera, vamos dar uma olhada de novo aqui no mapa, vamos lá para a região onde os Greys vivem, é uma região que pega muito fogo, por quê? Porque os Greys, eles são arqui-inimigos dos Braveweights, mas entre eles tem os saqueadores de Demone, e bem do lado, já bem grande, tem a Polícia de San Denise, a Polícia de San Denise conquistou essa área do Pântano, e conquistou essa areazinha do Pântano, então tem muita facção jogável e poderosa, numa área pequena, lembrando que a cidade de Rhodes ainda não foi conquistada por ninguém, e os Greys é que a gente vai jogar com eles agora, vamos então galera, girar a roleta da setinha, para ver para onde que os Greys vão atacar, e os Greys vão atacar aí galera, olha aí, para norte, um pouquinho mais para a esquerda, Então tá aí galera, já deu para ver que, mesmo tendo um pouquinho mais para a esquerda, a setinha cai no território da Polícia de San Denise, e aí galera, é um confronto direto entre facções jogáveis e poderosas, a Polícia de San Denise está dominando a área, ela tem 7 homens à disposição dela para defender essa terra, e os Greys tem 5 homens para atacar galera, vai ser complicado esse ataque, mas terá de ser feito, não adianta, vamos deixar aqui então o Coronel com seus homens, porque agora, vamos até fugir aqui para sair da chuva, e vamos agora conhecer aí os Greys, e vamos ver se eles vão conquistar ou não essa nova terra, bem galera, estamos aqui então com Tevis Grey, ele é o líder aí da família Grey, poderosa família, estamos na frente da sede da fazenda deles, olha aí, é uma mansão, não chega a ser uma mansão tão grandiosa, quanto a da família arqui-inimiga deles, os Braveweights, mas ainda assim é uma baita de uma mansão, numa baita de uma propriedade, uma propriedade bem grande, com muitos funcionários, muitas construções, eles também são criadores aí de cavalo, e aqui na nossa série, o cavalo dos Grey é o Norfolk Roadster, então está aí, estamos aqui com o Norfolk Roadster, estamos aqui com o único que ele tem, e se ele quiser ter mais cavalos e ficar mais poderoso, ele vai ter que dar o jeito dele de ganhar, da polícia de Saint-Denis, galera, vamos aí marcar a área, a área em disputa é aqui ó, tipo, fica exatamente do outro lado do rio, de onde está a fazenda dele, ele vai levar os seus cinco homens para lá, e vai enfrentar os sete homens da polícia, olha aí os homens armados aqui dos Grey, Uma característica dos Grey, galera, eles adoram usar roupa xadrez, tá, nem todos usam, tá, mas vocês podem ver que de uma forma geral, todos tem pelo menos uma parte da peça de roupa xadrez, por exemplo, o Tevish aí está usando uma calça xadrez, com colete xadrez, o soldado ali, o capanga ali está usando aí, o... a parte de fora aí, do terninho lá, xadrez, e todos os membros, galera, tem alguma parte aí do vestuário xadrez, é a característica dos Grey's, ó, esse aí é o coletinho de dentro que está xadrez, só que é um xadrez discreto, não dá para perceber muito bem, e vamos embora, galera, vamos porque hoje a gente tem combate, vamos disputar aí, é... terras, tentar ficar mais poderoso, para fazer frente à polícia de San Deniz, aos Braveweights principalmente, que são os arqui-inimigos aqui dos Grey, e também aos saqueadores de Lemone, que também estão querendo dominar essas terras, eu diria que essa é a área mais disputada do nosso... do nosso jogo, né, da nossa série, ela realmente é extremamente disputada, vamos curtindo aqui, galera, como é que é o cenário dessa região, é uma região agrícola, com fazendas aí de agricultura, plantação aí de milho, de tabaco, de algodão, trabalho aí, mão de obra bem barata, escrava, ou semi-escrava, na verdade é semi-escrava, porque a escravatura foi abolida na Guerra Civil, e não faz muito tempo, mas tipo assim, uns 20, 30 anos atrás, tinha escravatura ainda, então, mas ainda deve ser bem parecido, tá, é uma área aí um pouco mais quente, onde bem, aqui tem muitos pântanos, inclusive atravessando o rio para lá, já é pântano, a fazenda fica de um lado, o pântano já fica do outro lado do rio, temos muitos jacarés, o clima aqui é quente, temos muitas cobras, javalis, pantera da Flórida, muitas aves, como colhereiros, garças, e é aqui, essa área meio alagada, com essas árvores aqui, pantanosas, que nós vamos entrar em combate, com a polícia de San Denisse, tentando conquistar esse território, e território é território, território representa poder, e não tem essa de, é um pântano, isso aqui é um lodo, não interessa, chegamos, é aqui que vai rolar o combate, eu quero que vocês escrevam aí nos comentários, vocês estão torcendo aí para os Grey, ou para a família, ou para a polícia de San Denisse, vamos ver aí, o que vocês vão responder, aproveita para deixar o like, por favor, não esquece não, para dar a força e a série, galera, eu estou precisando demais aí, do like de vocês, bem galera, vamos então girar a roleta, para ver se a luta vai ser na mão, se vai ser com, bem galera, vamos então girar a roleta, para ver se a luta vai ser na mão, se vai ser com revólver, escopeta, arco, vamos ver aqui, e vai ser com arma de repetição, então eu vou escolher a carabina de repetição, para as duas facções, e vamos ver quem vai levar melhor aí, bem galera, então estamos aí, porra do sol, os Grey já estão postados aqui, são cinco, olha aí o detalhe do xadrez aí na calça, na camisa, aqui no casaco, aqui a calça é xadrez, então é o detalhe dos Grey, é o tecido em xadrez, lá na frente temos a polícia de San Denisse, já posicionada, lá são sete, tem dois homens a mais, o desafio dos Grey está muito grande, eles não deram sorte, a polícia de San Denisse, já foi acionada pela roleta, várias vezes, já conquistou dois territórios, já está bem mais forte, e os Grey, quando finalmente são sorteados pela roleta, eles caem justamente, contra a polícia de San Denisse, já reforçada, espero que vocês gostem, eu vou iniciar a batalha aqui, senta o dedo nesse like, vambora, começou galera, tem uns policiais, vieram sem arma, isso aí pode fazer, já morreu um, começou aqui, eita, caiu dois Greys ao mesmo tempo, caiu mais um Grey, caiu mais um Grey, aí já era, acho que caiu geral, caiu geral, polícia está vindo com força, o cara está aqui, cercado, baleado e morto, e chegou a hora do Grey, se retirar daqui, vamos embora, vamos fugir, meu Deus, ele está vindo atrás, vamos embora, então está aí galera, o patriarca aí dos Greys, foi forçado a fugir, não deu bom, deu muito ruim para os Greys, com isso, o que acontece, eles não conquistam esse território, perdem a chance de ficar mais forte, e como eles perderam, por uma facção jogável, uma facção, que está na roleta, que também vai conquistar território, e tudo mais, eles perdem um homem, então, os Greys agora, passam a ter apenas, quatro homens, estamos de volta, na nossa fazenda, e agora, os Greys só tem quatro homens, eles são a facção mais fraca, aqui da área, isso aí pode ter sido, a sentença de morte deles, vamos ver isso aqui no mapa, então está aí galera, os Greys agora, eles vão ganhar, o número quatro aqui, quem não tem número, é porque é cinco, porque é padrão, começar com cinco, quando sobe para seis, eu boto seis, sete, quando cai para baixo de cinco, eu coloco também, quando eu não boto nada, como por exemplo, os saqueadores de Lemone, eu sei que eles são cinco, então nós temos aqui galera, um de cada, olha, polícia de San Deniz é sete, saqueadores de Lemone é cinco, Braveways é seis, então ó, sete, seis, cinco e quatro, e a máfia de San Deniz também é quatro, então a situação dos Greys está muito complicada, a polícia de San Deniz não ganha ninguém, porque não foram eles que atacaram, eles só defenderam, então, eles só deixaram de perder, mas também não ganharam galera, vamos girar a roleta de novo, para ver mais uma facção que vai lutar, vamos ver quem vai ser sorteado agora, e vai ser a máfia de San Deniz galera, de novo na mesma região aí, cercada da polícia de San Deniz, é muito provável que a máfia enfrente, a polícia de San Deniz de novo, vamos ver com que arma vai ser isso, e vai ser no revólver galera, vamos ver para onde eles vão atacar, vão atacar aqui galera, para Noroeste, e galera, olha aí, pode até ter dado bom para a máfia hein, a máfia galera, para Noroeste, pegou, o único territóriozinho praticamente, que tem, que não é da polícia de San Deniz, vai atacar o cemitério de San Deniz, que é defendido, por mortos vivos, olha aí, então ela pode conquistar esse território, voltar a ter cinco homens, e ganhar um cavalo extra, importante, deu muita sorte a máfia, nesse giro de roleta, atacou esse territóriozinho aqui, pequenininho galera, então vamos preparar esse combate, bem galera, então estamos com o senhor Guido Martelli, aí o líder da máfia de San Deniz, na sua magnífica casa, simplesmente magnífica essa casa, incrível, homem rico, mas que, não está indo muito bem das pernas, está perdendo poder, dele, ele precisa aproveitar, essa oportunidade aí, de atacar, o cemitério de San Deniz, conquistar esse territóriozinho, aumentar aí, o território da máfia, olha aí os mafiosos aí, boa noite, o cavalo do senhor Guido, é o Gipsy Cobb, eu já mostrei, mas vou mostrar de novo, porque ele vai para esse combate, montado a cavalo, espero que vocês gostem, se vocês estão torcendo aí, para a máfia, comentem aí, essa, talvez seja a última chance, dele se reerguer, se não, a polícia de San Deniz, vai engolir, engolir todo mundo aqui, ela já está com sete homens, bem, então vamos aqui, aproveitar e curtir, essa linda cena aí, de uma cavalgada noturna, na cidade de San Deniz, a cidade, é simplesmente, esplendorosa, ainda mais nessa parte aqui, que é o bairro rico, esse lindo cavalo aqui, o Gipsy Cobb, na minha opinião, é o cavalo mais bonito, do jogo também, estamos indo em direção, ao cemitério da cidade, que é um lugar, meio assustador, e onde vamos encontrar, e enfrentar mortos vivos, vamos tentar conquistar aí, esse território, olha aí, o senhor Guido Martério, ele já mandou os homens, irem para lá, então eles já vão estar, lá no cemitério, e ele vai lá, só para dar as ordens, coordenar um pouco, esse ataque, você vem comigo, está gostando da série, para quem você está torcendo, escreva aí nos comentários, aproveito para convidar você, a conhecer o meu TikTok, vou botar aí, é a imagem, Lord Brian Underline Channel, me siga lá no TikTok, estou tentando chegar, a 10 mil seguidores, para poder aí, monetizar o meu TikTok, estou chegando a 2 mil ainda, a sua ajuda é importante, aproveito para convidar vocês, a conhecerem meus outros, dois canais, esconde Brian, e Lord Simulator, além desse aqui, que é o Lord Brian, vê se está inscrito, no Lord Brian, às vezes você não é mais inscrito, e acha que está, e, você é muito bem vindo, nos outros dois, chegamos então, no cemitério galera, aqui o cemitério, de San Deniz, é aqui que vai, acontecer aí, o confronto, vamos deixar o cavalo, aqui fora, os homens, vão lutar com o revólver, os mortos vivos, vão vir na mão, mas lembrando, os mortos vivos, sempre atacam, com o dobro, do tamanho, do time agressor, então serão, 4 mafiosos, armados com o revólver, contra 8 mortos vivos, que vão vir, na mão galera, está aí, o cemitério à noite, bem bizarro, e vai ser aqui, que eu vou tomar, o meu ponto, de partida, bem galera, está amanhecendo, estão aqui, os mafiosos, que vão lutar, eles estão, armados com revólver, eles têm, uma boa chance, de conseguir, são apenas, 4 homens, e, os mortos vivos, vão vir dali, está começando a amanhecer, espero que vocês gostem, vamos iniciar o combate, e vamos ver, no que vai dar, eu vou ficar aqui, um pouquinho mais atrás, de repente, se eu conseguir subir aqui, não, deixa eu ver, se eu consigo subir aqui, aqui ó, vai ser legal, da gente ver, um pouco, vamos lá, valendo, 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 os mortos vivos, galera, estão caindo, estão tentando chegar, chegou um ali, conseguiram matar, chegou, aí, já tem um que pegou o cara ali, na gravata, galera, são perigosos, são perigosos, a situação está complicada, vamos ver se eu subo, se eu vejo daqui, está tendo uma luta, corpo a corpo, mataram, morto vivo ali, o mafioso, até que está se saindo bem, corpo a corpo, o outro mafioso, matou, matou o outro, opa, vai dar máfia, vai dar máfia, mas vai dar de uma forma, super equilibrada, e é isso, teve luta, corpo a corpo, esse cara aqui, mandou muito bem, ele ficou, ele, cercado aí, de morto vivo, mas conseguiu ganhar, os outros dois, aqui no revólver, derrubaram o resto, tivemos apenas, um homem da máfia, que morreu, morreu estrangulado aqui, que foi esse aqui, galera, então, com isso, o senhor Guido Martelli, conquista o território, do cemitério de San Denise, vamos lá fazer, essa entrega para ele, está aqui galera, cemitério de San Denise, pega a cor da máfia, essa palavra mortos vivos, cai fora, não é mais mortos vivos, e a máfia, conquista um segundo cavalo, galera, está aí um segundo cavalo, sua quantidade de homens, volta a ser de cinco, sobe também, está aí a máfia, se recuperando, de uma forma improvável, eu achei que ela não fosse mais, se recuperar não, vamos deixar então, o cemitério galera, já amanheceu, e aqui está galera, o segundo cavalo, conquistado pela máfia de San Denise, é mais um Gipsy Cobb, que na minha opinião, é a raça mais bonita do jogo, olha aí, que coisa linda, vou botar ele do lado do outro, ficou com ciúme, sei lá, ficou meio nervoso, então está aí galera, os dois cavalos do Sr. Guido, ele está indo bem agora, voltou a se recuperar, mora naquela mansão maravilhosa, que vocês viram, o novo cavalo é esse, Gipsy Cobb aqui, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar aquele like, por favor, um grande abraço, até a próxima, e valeu galera, fui!